O local mais difícil de ser católico é dentro da própria igreja católica. Eu tô mentindo? Porque se você quiser viver igual todo mundo vive, na gandaia, na farra, na safadeza, no adultério, na putaria, no tico-tico, no fubá, todo mundo bate palma. Mas se você quiser viver a santidade, você só toma pedrada dentro da própria igreja. É ou não é? Meus parabéns, só se joga pedra ni árvore que dá fruto. É sinal que você tá no caminho certo. Pode aplaudir mais forte se entender o recado. Meu irmão, essa é a igreja de Sartres. A igreja da revolução. A igreja que tá parada. A igreja que não tá impulsionada, que não tá caminhando. Mas você vai perceber, aí na igreja de Sartres, não vou mostrar pra você, que fica um pequeno resto de roupa branca. Fica o quê, gente? Um pequeno resto. Eu aponto a mão pros meus irmãos que estão aqui. E aponto pra vocês. Nós fazemos parte do pequeno resto que sobrou da igreja de Sartres. Em nome de Jesus. Pode aplaudir. O pequeno resto está na minha frente. Veja. É um pequeno resto que não aceita isso. É um pequeno resto que se levantou. É um pequeno resto que quer fogo. Que quer unção. Que quer vida de Sante. Vocês estão entendendo? Diga aleluia. 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 É um pequeno resto. É uma pena que eu não vou ter tempo. Porque eu estou com o horário pra poder ir embora. Pra aprofundar essa situação da igreja de Sartres. Mas eu queria só lembrar uma coisa pra vocês. Olha pra mim. A coisa tá tão feia que os Estados Unidos agora. Quem é aqui de Divinópolis. E segue o padre Cristian Xancar. E ele denunciou isso. Lá agora é proibido fazer oração. Dizendo eu renuncio ao satanismo. Enquanto aqui no Brasil. Tá proibido dizer o nome das entidades. Da religião afro. Pra não tomar processo. Lá agora você fala. Eu renuncio. O satanás. Agora é processo. Porque satanismo agora é religião. Com um detalhe. Eles estão pichando. Todas as imagens de São Miguel. E quebrando. E os satanistas estão entrando na justiça. Para que a igreja católica tire as imagens de São Miguel. Que tem o pé de São Miguel. Em cima da cabeça do capeta. Que eu não vou aceitar o seu anjo pisar no meu líder. Porque eu também sou uma religião. Isso é uma ofensa a mim.